Música Essa foto fala muito sobre o dia da mulher. E nem era o dia 8 de março, era um dia qualquer. Minha avó Esterlita, participando de um multirão, carregava tijolos para a construção. O sol quente, seus aproximados 60 anos, nada a impedia de derramar seu suor e construir a igreja. Estava sempre lá, ajudando, orando, compartilhando, abençoando. Música Minha amada avó, quantas lutas viveu? No meio do seringal com meninos pequenos, enfrentando onças, índios, a sobrevivência no meio do mato. Música Os pés calejados de lá e pra cá, sempre andando. Na minha memória, ela está chorando de rir, ao desatarmos o seu cabelo de coque. E as lembranças mais doces que tem, é ela sentada na rede, louvando. Cada mulher tem sua história e suas lutas. Em todos os lugares abraça a sua lida. Seu jeito leve e forte traz cor, sabor e sonhos para o mundo. Os medos e desafios são as tarefas da vida. O que se enfrenta, desaparece. O que não enfrentamos, sempre estará lá. Por maior que seja o fardo, ninguém precisa caminhar sozinho. O fardo de Deus é leve. É só sentar na rede e louvar. O fardo de Deus é leve. O fardo de Deus é leve.